E aí pessoal, tudo bem com vocês, aqui fala o Dark, estou aqui trazendo mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu estar mostrando aqui todas as minhas roupas na tropa que eu tenho aqui na minha conta do Free Fire. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para me ajudar demais, e bora para os vídeos. Bom, eu já vou avisar que eu não sou gemado, praticamente todas as roupas que eu tenho aqui, foi que eu ganhei de graça. Então eu vou começar aqui, porque eu só gemei uma vez para pegar o aloque e outra vez para pegar a gola preta e mais uma skin do gelo. Vou começando aqui, e também tem esse incubador aqui, minha tropa, que eu também peguei com um diamante. Então eu vou começando aqui, uma passadinha aqui rápida para vocês verem. Tem umas coisinhas aqui que são raras, essa aqui do Papai Noel. Eu acho que considerada rara, isso daqui é raro, meu tropa. Isso daqui é rara. Aí aqui, ó, passando aqui rapidão para vocês dar uma olhada, ó. Aqui, ó, passando aqui rapidão. Toma aqui, eu tenho um pouco, sim, eu não tenho muitas coisas, sabe? Aqui eu vou usar, afinal, as únicas coisas que eu peguei de graça. Esse daqui é raro, é mais ou menos, não sei, ó. Esse daqui foi ouro royale. Esse daqui foi que deu de graça. Esse daqui foi incubador que eu peguei, esse com o Papai Noel. Tem passadinha aqui rápida para vocês verem. Ó, esses daqui. Aqui eu não tenho, só tem esses dois que é feminina. Aqui chegou a hora das roupas, ó. É do gato no pigna incubador quando deu de graça. Aqui, ó, esse daqui é de temporada 4, é do ouro. Até porque eu não jogava muito, não. Aqui, ó, essas duas roupas aqui voltaram do jogo. Camisinha temporada 8, ó, de ouro. Camisinha temporada 10. Da ouro royale também. Seja que eu não lembro. Deu de graça. Esse daqui, camiseta. Aqui, ó, pequeno com o meador. Esse daqui é a única camiseta amestral que eu tenho, minha troca. Esse daqui, ó, da temporada 15. Aqui, ó. Esse daqui eu não sei. Ó, tem essas roupas aqui. Então, é que eu não sei, minha troca. Comenta aí pra ver se esse é raro. Se eu passei por... Esse daqui é do mar, eu acho que é. Comenta aí pra ver se eu tenho uma skin muito, muito rara aí. Que eu não comentei aí no vídeo, tá, na troca. Porque eu nem tô... Eu nem sei muito. Nossa, eu nunca vi essa skin aqui, mano. Primeira vez que eu vejo é uma troca. Comenta aí se você vê alguma roupa rara aí. Essa é rara, essa é rara. Essa eu sei que é rara. Comenta aí se eu passei por alguma skin aí que é rara e eu nem percebi, então. Como é que eu não entendo muito? Eu não sei se essas é rara. Comenta aí se vocês entendem. Essa daqui é do... Eu acho que veio na temporada aqui, né. Nossa, se veio aí não é mais rara. Da gola preta aqui já veio várias vezes. Não é mais rara. A hora das calças aqui, ó. Passando aqui em várias... Nossa, eu nunca vi essa calça aqui. Essa daqui eu peguei lá faz pouco tempo. Essa daqui também não cansei. Vamos ver aqui, ó. Papai Noel. Essa daqui é top também, ó. Até que o wear... Até que o wear... Eu queria ter a camiseta até que o wear. Nossa, eu nem sabia que tinha essa calça. Eu tenho duas calças de time. A mesma eu só tenho uma, que é do Brasil. Que é a de time. Essa daqui eu acho que é rara, meu troca. Eu acho que muito a pouca gente deve ter essa calça aqui, ó. E agora não tem mais nada. E agora vamos pros trens aqui, ó. Dá uma passadinha rapidinha aqui pra não ficar muito longo o vídeo. As trens aqui voltou, né. A gente viu que esse daqui, né. Mas tem isso aqui que todo mundo usa. Eu também gosto de usar. Eu achei muito bonito. Tempo isso aqui que eu nunca vi, né, troca. Tênis verde, caralho. Top, mano. Chinelão. Ó, é isso, troca. Ó, aqui... Depois eu mostro pra vocês. Só vamos lá, esse com a skin feminina agora. Troca. Agora vocês vão ver. Cadê a queda? Eu amo sentir o vento no meu cabelo. Esse aqui eu me sinto o outro. Ó, irmão, da feminina é raro, mano. Da feminina é raro. Começo aqui. Ó, essa daqui foi... É... Foi... Diamante Royale. Eu ganhei essa skin. Que skin aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa skin. Eu ganhei do Ouro Royale. Não, do... Diamante Royale. Esse daqui é do passe. Ele vai aqui, tinha dado de graça lá no eventinho. Último passe. Daqui também é um pouquinho rara. Esse daqui é da incubadora. Eu peguei de graça. Comenta aí se tem algum skin muito raro aqui. Que eu não entendo muito. Daqui que eu apelapato uso. Caraca, eu nem sabia que eu tinha soco. Aqui, ó. De graça. Daqui. Ó, né. Troca, troca, troca. Eu acho que esses daqui são raros, né? Esses daqui, mais ou menos. Ó, aqui eu só tenho esse daqui. Que é o olho e esse daqui que é o rosto. Aqui, ó. Agora chegou aqui a parte das camisas, ó. Tem essa aqui é da incubadora pra pegar de graça. Essa daqui foi no evento. Não sei se é rara. Tem essa daqui, ó. Também. Ó, tem essa daqui que é daquele. Daqui é do Ouro. Quatro. Aqui eu já... Daqui eu queria ter essa masculina, mano. Que é igual a que o Baki usava. Mano, tem uma masculina. Só feminina. Esse daqui que dá pra pegar de graça. Ó, meu irmão. Patrulhei aqui, ó. Nossa, é totem. Tem essa daqui de temporada 16. De graça que era ali, ó. Esse eu acho que é rara. Esse daqui eu acho que é também, né. Opa, que é a única camisa que eu tenho do Brasil, né. De time. Ó. Se eu escopo aqui, ah, daquela lá deu no... Ó, esse daqui é aquela que eu falei que é rara. É isso, metropô. Passando aqui. Eu não sei se essa são... Ah, não. Eu não sei. E a água de gola preta aqui. Vamos nas calças agora. Essa daqui... Essa daqui, ó. Essa eu acho que é rara. Ih, já faz tempo já que eu não vejo já. Isso daqui não. Aquela deu de graça. Que? Caraca, será que essa ser rara? Eu não sei, não, hein. Calça de tinho. Aquela calça de tinho lá. Ó. Aqui, ó. É isso. Agora vamos nos sapatos. Vamos ver, ó. Aqui lá, né. Aqui é daquele kit. Tem aquele aqui, né. De graça, tá. Deve ter muita coisa rara aqui, metropa. Comenta aí quanto que deve valer minha conta. Comenta aí, ó. E agora chegou a parte que... Se esse daqui deu de graça. Você daí esquece. Mas essa... Essa... Eu... Quero ver alguém ter. Essa... Eu tenho... Eu... Eu sei que essa é rara. Você tem sempre certeza que é rara que veio já faz muito tempo. Essa é porque eu nem sabia o que era um lado. Não é faz muito tempo. Nossa, nossa. Essa é rara. Essa é rara. Mas se você tentar isso... É um mito. Porque essa... Meu amigo, essa é rara, minha tropa. Se tivesse daqui... Pode ter certeza que tua conta é rara. Isso aqui dá de graça ali, minha tropa. Até é isso, minha tropa. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de estar mostrando aqui minha conta. Minha conta que eu tenho aqui, minha conta aqui. Eu tenho... Desde o início, né? Desde o início eu tenho essa conta. Então, se você gostou, deixa o like. Vai ajudar demais. Compartilha esse vídeo. Para ver se o seu amigo sabe aí se algum... É hora do show. É rara, porque... Tem algumas aí que eu não citei, né? Porque eu acho que eu tenho muita roupa rarinha. Eu nem falei aqui porque eu não conheço muito. Eu não pesquisei em uma coluna. Sabe, eu só sei que isso daqui é muito raro. É que pouca gente pegou. E o que tiver... Não, isso daqui não tem que ter. Se você não troca, deixa o likezão aí insano. Tamo junto, é nóis. Falou!